Palas e palas, palas e palas Polo da Nike como um mexicano Pulo na bala pelos meus irmãos Essa chica é de bala ao trânsito Ela sabe disso, esse é o plano Fui de casa direto para o banco Vigilante tá me olhando de canto Eu dirijo enquanto ela tá contando Fechamos caixa pra onde nós vamos Vamos pra préu, vamos pro motel Ok pra loja, cansa sem motivo Não tem estraço nenhum no banco Aqui só trabalhamos com dinheiro vivo Eu e ela módulo de mel A gente foge muito e é isso Ela disse que me ama de polo da Nike Porque dá tesão e é isso Meu ponto de equilíbrio é você Você surtada Tempestade em copo d'água Fica pra pinhar por nada Mas ainda é você Você surtada